Oi pessoal, tudo bem? Oi, 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 ótima tarde a todos. Eu aqui, Joyce Hasselman, agora é uma hora e 39 minutos. Pai bendito, o pessoal tá descabelado. Hoje tive tempo de nada, minha gente. Um dia daqueles. Hoje a gente espera aí uma tarde bastante intensa agora no Congresso Nacional. Aliás, na Câmara dos Deputados. Eu acabei de sair da minha sala aqui na liderança do Congresso. Amanhã é bastante intensa, mas a tarde vai ser ainda mais porque vai ter a votação da 870. Estivemos há pouco em reunião eu, ministro Onyx, eu como líder do governo no Congresso Nacional, ministro Onyx, que é o nosso chefe aí da Casa Civil, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, o Davi Alcolumbre, e também o líder Fernando Bezerra no Senado, costurando aí um grande alinhamento para que a gente possa, de fato, votar a medida provisória 870 hoje. O ministro Onyx deixou bem claro que o texto que foi aprovado na Comissão Mista é um texto que atende aí 95% daquilo que o governo havia proposto, ou seja, a grande maioria, e que agora os pontos, os destaques, as questões pontuais, a gente vai decidir no voto, como é da democracia, e com o discurso inteligente, com o discurso de construção, a gente consegue avançar e não ficar travado no mesmo lugar patinando. Então, foi bastante importante essa reunião agora há pouco. Aliás, hoje o dia começou com muita intensidade, começou com uma reunião aí com a bancada todinha do Nordeste, coisa linda de ver, acho que tinha uns, sei lá, 150, 140 deputados, pelo menos, junto com o presidente da República eu acompanhei essa reunião e junto com os nossos ministros aí para tratar do desenvolvimento regional do Nordeste. Foi muito bacana. A bancada do Nordeste sempre nos alegra muito, né? E é muito engraçado, porque cada um dos deputados que passam ali, um fala assim, vou trazer um bolo de rolo para você, vou trazer uma cocada de tabuleiro. Cadê a cocada e bolo de rolo, menino? O pessoal esteve lá, foi muito legal. A gente pôde falar das questões que envolvem cada estado do Nordeste, cada coordenador colocou os seus anseios para o presidente da República, que deixou muito claro o carinho que tem por essa região do Nordeste e que nós vamos trabalhar por essa região. Logo depois dessa reunião, eu me pirulitei, porque eu tinha um evento com o Paulo Guedes e com o Rogério Marinho e com o presidente da Comissão Especial da Nova Previdência, o Marcelo Ramos, um evento pela Previdência. Então, um evento pela Previdência, todo dia eu tenho um, né, gente? Final de semana em estados diferentes, mas hoje foi em Brasília, promovido pelo Correio Brasiliense. Acho que até vocês devem ter aqui uma live aqui no canal. Então, falamos sobre a Nova Previdência, cada um aí no seu quadrado, foi muito bacana. O Paulo Guedes deu um show, como sempre, né? Nosso ministro, nosso posto Ipiranga, é o show, né? É o show. Então, eu falei também sobre esse trabalho que eu estou fazendo no Brasil afora, de convencimento da população, da busca de aliados em todos os cantos, independente da questão partidária, né? Foi muito bacana. Saí de lá, me pirulitei correndo tudo para essa outra reunião, que eu me disse para você que estávamos lá, eu, o ministro Onyx, Davi Ocolumbre e Rodrigo Maia. Logo depois teve coletiva para a gente deixar muito claro para o país que todos nós estamos caminhando para o mesmo caminho, né? Todos nós estamos no mesmo caminho, andando pelo mesmo caminho, querendo a reconstrução do Brasil, querendo aprovar a agenda econômica, né? E hoje vai ter aí, portanto, como eu disse para você, a votação da 870. Também o governo decidiu revogar a medida provisória da 866. Espera aí, gente, só um pouquinho, só um pouquinho, que tem o deputado ligando. Queridão, eu te retorno já já, eu estou no meio de um ao vivo aqui. Te retorno em um instante. Tá bom? Deputado, liga, gente, eu estou atendendo, tem que atender na hora. Então, a 866, que é a que cria a empresa de navegação, a Nave Brasil, um projeto que foi relatado, inclusive, pelo Flávio Bolsonaro, o governo decidiu revogar isso, né? Para depois a gente resolver esse problema. Por quê? Porque a 870 é a prioridade, né? E como a coisa atrasou, né? E aí, vocês sabem o que aconteceu no meio do pacote. Uma coisa atrasou, em virtude aí de uma ou outra canelada, né? Acabou que a gente perdeu nesse momento essa MP, mas depois a gente vai dar um jeito nisso aí na frente, tá? Então, hoje, se Deus quiser, e se a obstrução não for tão intensa assim, apesar de que o presidente da Câmara vai tentar costurar ali para que a obstrução seja dentro de um limite aceitável, né? Mas que não trave a votação, a gente segue. E aí, deve ter aqueles pontos nominais que eu já falei para vocês, a questão do COAF, se fica com a economia ou se fica com a justiça, de qualquer forma, está em casa, tá, gente? Economia ou justiça está em casa. A gente, obviamente, vai votar para que o COAF fique com o Sérgio Moro, com o Ministério da Justiça, mas Sérgio Moro e Paulo Guedes são os nossos super-ministros aí, né? Os nossos super-heróis, um da economia, um da justiça. Então, tudo lindo e maravilhoso, vai dar tudo certo, né? Há outros destaques pontuais, acho muito importante que a questão das demarcações de terras indígenas fique com a agricultura, né? Então, provavelmente, vai ter um destaque também em relação a isso. E agora, né, entre uma coisinha e outra, logo depois também tive uma reunião aí com a equipe que está vendo o PLN4, com o relator, que é o Will do Rocha. O PLN4, gente, é o que trata aí da flexibilização da regra de ouro. Depois eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, como é que é isso, como é que funciona, como é que não funciona e tal, né? Porque... Só um minutinho, por favor. Eu vou dar um tchau aqui para vocês. Como é que funciona, como é que não funciona, porque são muitos detalhes, né? Mas a coisa está agora caminhando com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Com um pouquinho mais de inteligência emocional, maturidade, para a gente seguir em frente, tá, minha gente? Vamos ver aqui. Olha, se não trabalhar e continuar boicotando o governo, vai ter fechamento do Congresso. Desculpa, Marco Antônio, isso é uma bobagem sem tamanho, tá? Se me desculpa, mas eu não posso compactuar com o que você está dizendo, pelo seguinte, eu estou vendo o que está sendo feito aqui no Congresso Nacional. E nós todos estamos lutando para que o presidente aprove aquilo que precisa para o Brasil. Então, com conversa, né, com uma boa conversa, um bom diálogo, a gente consegue avançar. Nesse tom, a gente não vai conseguir avançar. Nós precisamos de aliados e não de mais inimigos. Então, nos ajude a fazer aliados. Não pensem que, ameaçando isso, aquilo, a gente está num Estado democrático de direito. Não vai ter fechamento de Congresso, coisa nenhuma, isso não existe. A não ser que haja um golpe, isso não vai acontecer. O presidente é um democrata. O presidente da República é um democrata. Ele se elegeu pelas vias democráticas, pelo voto. Você acha que ele, eventualmente, compactua com uma bobagem dessa? Então, por favor, vamos lá, bota aí o pezinho no chão. Para de viajar na maionese, tá? Para de viajar na maionese. O que nós precisamos é acertar o diálogo. Acertando o diálogo, tudo destrave e a coisa vai. A pauta econômica vai andar, a coisa vai caminhar, a gente acertando o diálogo. Então, eu peço para vocês aí, vamos botar o pé no chão, vamos botar a cabeça no lugar para que a gente... Deixa eu até bloquear um babaca aqui, Elísio. Deixa eu bloquear aqui porque eu não vou ficar aceitando babaca aqui. Bloquear. Pronto, bloqueei. Eu não vou aceitar gente idiota que não pensa falando besteira. Então, ou pensa no Brasil, ou então vai para a Venezuela, vai para a Cuba, vai para o raio que o parta. Mas não vem falar besteira. Eu estou explicando aqui como é que a coisa acontece, como é que a banda toca. A gente está numa democracia, numa democracia, goste ou não você de fulano, betrano, cicrano, a gente precisa dos votos. Sem voto não aprova nada, gênios da lâmpada. Gênios, me explica aí como é que vai aprovar a Previdência qualquer reforma sem voto. Ou quem está aí batendo, falando bobagem, falando asneira, vai votar. Não vai votar. Então, nos ajude, não nos atrapalhe, nos ajude. Faça um trabalho de convencimento, nos ajude. Porque não adianta. Sem defender as liberdades e a democracia, a coisa não vai. Então, o que eu peço para você é raciocine e nos ajude. É isso que nós precisamos. Não adianta achar que se vence as coisas no grito, porque não vence. Não precisa de mais dois dias aqui dentro do Congresso para entender isso. É com respeito e com diálogo. Não adianta dizer esse negócio de memizinho na internet, não sei o que, não funciona. Não funciona, gente. Agora, você conversar com o seu parlamentar, você dizer, olha aqui, meu amigo, votei em você. Para você fazer isso, isso, isso e aquilo. Cobra, cobra. Pode cobrar firme, pode cobrar firme. Agora, é cobrando. Não adianta ficar aí batendo bum. Vai fechar o Congresso. O Congresso não vai fechar o Congresso porcaria nenhuma, você vai gastar sua saliva. Então, vamos trabalhar para o fortalecimento das instituições com decência, moralidade, trabalhando pelo país. Tá bom, gente? Trabalhando pelo país. Trabalhando pelo país. Então, vamos que vamos. O pessoal tá falando, joias, tem muita fake news. Tem mesmo, gente. Hoje, o Antagonista publicou duas. Agora, o Antagonista, sabe o que acontece? Tem um menino lá que tem um problema comigo, é freudiano. Aí, o Freud explica, né? É uma coisinha, assim, que ele fica todo, todo alvorçado quando me vê, quando ouve meu nome. Então, aí, ele fica fazendo notinha malvadinha e copiando notinha da foia, como desolavam, né? Da foia. Então, eu vou dizer para vocês, eu sou a boca do Presidente da República dentro do Congresso Nacional. O Presidente da República já orientou seus ministros, a equipe de governo, né? Em relação às manifestações de domingo, desejamos sorte a todos. Mas nós que representamos o governo, obviamente, não podemos estar nas manifestações. É uma orientação do próprio Presidente da República, do próprio Presidente da República. Por quê? Porque não dá para a gente misturar as coisas, né? As manifestações são democráticas, lindo e maravilhoso, mas não dá para a gente misturar as coisas. Então, precisa entender um pouquinho o que está acontecendo, também, para não falar bobagem. Tá bom, gente? Olha, depois eu trago mais informações para você. Beijo no coração. Tchau!